Lá vem a academia, segura que eu quero ver A Bia Valdeira Pimba, pimba, ai que lindo, que lindo Na batida de um coração Tem cheiro de emoção Ecoa no ar um canto de amor A academia do samba chegou Na batida de um coração Tem cheiro de emoção Ecoa no ar um canto de amor A academia do samba chegou Que sou eu, pimba, que sou eu Universo, ser, simples ser humano Tão de areia no deserto Bota d'água no oceano Minúscula, partícula da criação Um homem nem nota A vida em volta Viaja salgueiro Com cada pequenino imediatão Tia 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 É uma sinfonia É uma sinfonia Pra sonhar A vida em volta Era só que faz a mente queira Submédia No toque de sabedoria Oza Tia Observe-se a ta Que segue o tempo, regendo a vida E a luz do céu a nos guiar Na batida de um coração Tem mistério de emoção Ecoa no ar, um canto de amor A academia do samba chegou Na batida de um coração Tem mistério de emoção Ecoa no ar Um canto de amor A academia do samba chegou Que sou eu, que sou eu, que sou o universo Simples ser humano Grão de areia no terreno Outra cárgua no oceano Minuscula, partícula da criação Grande cidade, perfeição Homem melhor A vida é boa Viaja salteiro De nada, pequenino e mestreão Dia a dia Dia a dia Uma sinfonia Pra sonhar Infinito Como colorido Hoje que não tô me renovar Dia a dia Dia a dia Uma sinfonia Pra sonhar Infinito Como colorido Hoje que não tô me renovar E a vida E a vida gera vida Que valor é essencial Que valor é essencial Minha A CIDADE NO BRASIL